Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Quanto tempo eu vivi a procurar Por você, meu bem, até lhe encontrar Mas se você pensar em me deixar Farei o impossível pra ficar Até eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Toda minha vida eu já te dei E agora já não sei O que vou fazer se te perder eu morrer Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também